Secretária Lucelê, secretária de Finanças, o desconto continua no IPTU? Sim, Rodrigo. Graças a Deus, em parceria com a Câmara Municipal e o Executivo, junto com o nosso prefeito Roberto Farias, achou de prudente a gente fazer o prorrogamento do parcelamento, tanto do parcelamento, quanto do à vista, de 50% de desconto até dia 30 do 6, Rodrigo. Lembrando que até dia 30 do 6, o município dispõe de 50% de desconto. Rodrigo, eu gostaria de salientar que Barra do Graças é o único município que teve essa preocupação, além da prorrogação, em propor 50% de desconto para os munícipes. E você pode estar perguntando, Lucelê, e aquele que não dá conta de pagar à vista, o que você pode estar fazendo? Mais uma vez, o prefeito, preocupado com essa parcela da população, resolveu parcelar o imposto em 5 vezes. Perde um pouco no desconto porque ele cai para 35%, que também é um desconto muito bom, e pode ser parcelado em até 5 vezes. Lucelê, eu tenho um lote num bairro mais afastado, um lote que não tem nenhuma construção, eu preciso tirar o IPTU, eu posso estar vindo à prefeitura? Sim, muito bem, muito bem perguntado. Você pode estar vindo no município, nós estamos abertos do meio-dia às 6 horas, o horário é um pouco reduzido, tendo em vista esse grande problema que a gente está enfrentando no momento, mas podem vir, todas as medidas estipuladas pelo Ministério da Saúde estão sendo obedecidas, o afastamento, só estamos permitindo a entrada no prédio de 3 em 3 pessoas, todos com máscara, as mãos são higienizadas antes da entrada, então assim, podem vir que a gente estará atendendo presencial. Mas, Rodrigo, a gente gostaria de salientar que quem tiver o aplicativo, aquele que você tem no seu smartphone, você pode estar pagando por ele. Então é muito fácil lá, você pode estar entrando aqui nesse site aqui da prefeitura, coloca lá no Google Prefeitura Municipal de Barra do Garças, acessa lá, os ícones são muito autoexplicativos. Tem uma tela lá que é IPTU barra ISS, você clica nessa tela, ele te direciona para o imobiliário, você clica de posse do seu CPF ou da sua inscrição, Rodrigo, você já pode estar emitindo o seu carnê e logo após fazendo o pagamento pelo aplicativo. Lembrando que os bancos são Banco do Brasil, Caixa Econômica e BASA, são esses que o município tem convênio. Tá aí, você não perca essa oportunidade, desconto de 50% à vista ou 35% parcelado, a secretária de Finanças, Luceli, explicou a nossa reportagem. Com imagem de Alessandro Iuri, Rodrigo Farias, para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto